Glória a Deus, paz do Senhor Jesus meus irmãos, boa noite, uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma semana, o pastor me encontrou aí no sábado, você está aqui ainda, então domingo é com você, amém pastor, quem estava aqui domingo passado, o último domingo, glória a Deus né, Deus é bom, muito feliz de ver você aqui mais um domingo, mais uma semana perseverando em Cristo Jesus, perseverando no propósito dele, não é fácil, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Quem passou alguma luta essa semana, de domingo passado para cá, você passou alguma luta na sua vida? Todo mundo passa luta né irmão, seja ela pequenininha, seja ela tão grande, nós passamos por tantas lutas, mas glória a Deus porque você está aqui nessa noite, mais uma semana, você está vencendo, mais uma semana você está aqui no lugar certo que Deus preparou para você, amém? É uma honra estar aqui com os irmãos, quem não estava aqui domingo passado, meu nome é Rafael, eu sou pastor lá no Brasil, sou casado com a Bruna, tenho o Arthur já com três anos de idade e agora nós estamos esperando mais um bebê que é o Azaf, já está aí a caminho, o pastor falou comigo que eu ia ministrar essa noite, eu orei ao Senhor e perguntei para o Senhor aqui, para o Espírito Santo o que ele queria para nós essa noite e hoje é Santa Ceia, poderia falar com a Santa Ceia, mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, eu queria pregar sobre ela, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 13. Quantos aqui são igreja de Cristo? São noiva de Cristo? Amém? Nós somos a noiva de Cristo, quem é noiva de Cristo, quem é igreja? Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que creram, aqueles que confessaram, aqueles que se arrependeram, nasceram de novo em Cristo Jesus, esses são igreja, somente a igreja é que vai ser arrebatada quando Jesus Cristo vier nos buscar, quem não é igreja não vai ser arrebatado, somente os filhos de Deus e quem são os filhos de Deus? Só igreja, se a gente acha que o mundo inteiro é filho de Deus, o mundo está enganado, não é todo mundo que é filho de Deus, é só quem nasceu de novo, é só quem aceitou Jesus Cristo que é filho de Deus, amém? Então quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Amém! Então o Senhor veio e nos deixou uma missão, nos deixou um legado, nos deixou algo importante de sermos igreja. igreja, há um poder muito grande em ser igreja, há um poder muito grande em estar reunidos como igreja e o meu propósito nessa noite é fazer você amar a igreja de Cristo, é fazer você e despertar você nos nossos corações de amarmos mais a igreja, de dizer de boca cheia, eu amo a minha igreja, porque às vezes a gente tem dificuldades na igreja, às vezes não, Jesus é só Jesus mesmo para constituir a igreja, para deixar a igreja aqui na terra e vivermos como igreja, imagine um irmão que pensa cada um de um jeito, se juntar e viver em comunidade, viver em harmonia, é só Jesus para fazer isso. Então nós temos um propósito muito grande deixado por Jesus, de ser igreja e de viver como igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus está aí com os discípulos e ele começa uma discussão com os discípulos, vamos ler juntos, versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas, e vocês? perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, versículo 17, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, eu e eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la, não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Versículo 19, eu darei a vocês, preste atenção nisso, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Nós temos nessa passagem um texto muito interessante, uma parte da história de Jesus muito interessante, aonde Jesus traz para nós a verdade sobre a igreja, a verdade que ele estava indo para a cruz, que ele morreria na cruz, ele ressuscitaria ao terceiro dia e ele deixaria o Espírito Santo aqui e junto com o Espírito Santo a igreja de Cristo, a igreja ia trazer poder para esta terra, a igreja ia governar esta terra, a igreja ia ter autoridade sobre esta terra, e não sobre só a terra, mas também sobre todo o principado, sobre o inferno, nós teríamos autoridade sobre isso, é o que o texto diz para nós. Ele fala, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, sobre Jesus Cristo a minha igreja será edificada, ele seria o cabeça da igreja. E ele continua, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Vire para o irmão do estado do seu lado e pergunte para ele, você é a igreja? Se nós somos igreja, nós temos um poder de resistir às portas do inferno. Deus nos deu esse poder. Porta alguma do inferno nos resistiria como igreja. Nós temos esse poder como igreja, Jesus deixou esse poder para nós como igreja. Então esse texto mostra o poder da igreja aqui na terra. Mostra que nós somos edificados, nós somos alicerçados em Cristo, aquele que nos salvou. Então ele está dizendo o seguinte, não é o inferno que vai atacar vocês e vocês vão resistir, é vocês que atacarão o inferno e o inferno não vai resistir vocês. É isso que Jesus estava falando com os discípulos. Não somos nós que vamos ficar resistindo às portas do inferno. Mas é a porta do inferno que nós vamos até a porta do inferno e elas não resistirão às nossas vidas, não resistirão à igreja de Cristo. Nós temos esse poder. Então não há nada nesta terra que possa ser mais poderoso do que Jesus e do que a igreja. O diabo não é mais poderoso do que Jesus. O diabo não é mais poderoso do que as nossas vidas como igreja. Ele não é mais poderoso. Às vezes nós vivemos com medo. Às vezes nós vivemos com medo daquilo que o diabo pode fazer contra as nossas vidas. Talvez esse medo é porque a nossa vida não está tão correta do jeito que deveria estar. Nós abrimos brecha, então o diabo tem legalidade. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós recebemos esse poder de Cristo, é o inferno que tem que nos resistir. É nós que vamos para cima do inferno. Não é o inferno que vem para cima de nós e nós temos que resistir. Somos nós que vamos para cima, como igreja. Então a igreja tem esse poder. E sabe por que o mundo não está pior do que está hoje? Porque nós, igreja, estamos aqui. Aprenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus só está aqui nesta terra, porque nós estamos aqui e Ele habita em nós. O dia que a igreja for tirada da terra e for arrebatada, o Espírito Santo sobe junto com a gente. E aí você vai ver o verdadeiro caos aqui nesta terra. Às vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, que bagunça é essa nesta terra? O que está acontecendo nesse mundo? O mundo está acabando. Realmente, está um caos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se nós não estivéssemos aqui como igreja, a coisa ia estar muito pior. Então sabe quem que segura as pontas para a coisa não piorar aqui? É eu e você. Que temos o poder do Espírito, que o Espírito habita em nós. Então é por causa de nós que a coisa não está pior. Então às vezes a gente perde o nosso tempo olhando para aqueles que fazem errado, para aquelas instituições, chamada igreja, que fazem errado, que usam da fé para comércio, que fazem um tanto de coisa errado. E nós perdemos o tempo falando que, meu Deus, o que eles estão fazendo? Não, vamos perder o nosso tempo, investir o nosso tempo, olhando para aqueles que fazem certo, olhando para aqueles que entenderam o propósito, como igreja aqui na terra. E nada pode ir contra nós, porque nós somos igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra as nossas vidas. Então que igreja é essa que tem esse poder tão grande? Que igreja é essa? Somos nós, é você, é eu. Nós temos esse poder grande. Então é tempo de voltarmos aos conceitos básicos. Do que é ser igreja, do que é amar a igreja, para se voltar ao propósito das nossas vidas. Deus nos deixou com um propósito como igreja. E a questão é, será que estamos cumprindo esse propósito como igreja? Deixe-me contar uma história para vocês, uma parábola. Entenda aqui comigo, entre comigo aqui nessa história. Um certo homem sofre um naufrágio, e ele vai parar numa ilha nadando, e por um acaso, quando esse homem chega nessa ilha, ele encontra lá uma bíblia. Estava lá uma bíblia super preservada. E aí ele, ele encontra essa bíblia, ele pega essa bíblia, mas ele nunca tinha lido a bíblia antes na vida dele. E aí então ele começa a ler a bíblia, ele começa a ler várias vezes a bíblia. Ele começa a entender o propósito de Deus, desde a criação, até quando vem Jesus, até quando Jesus morre, ressuscita, e aí fica a igreja. E então Paulo prega para a igreja, os apóstolos pregam para a igreja, e esse homem começa a entender sozinho, ali naquele lugar, ele aceita Jesus, porque ele entendeu o propósito, ele recebe o Espírito Santo, e aí então ele começa a desfrutar da bíblia, ali naquela ilha. E aí ele fica ansioso, eu não vejo a hora, porque ele nunca tinha pisado numa igreja antes, eu não vejo a hora, de fazer parte desta igreja. Eu não vejo a hora, de estar com a igreja de Cristo. Eu não vejo a hora, de estar naquela reunião, onde a igreja se reúne. E aí então ele é salvo daquela ilha. E chega o grande dia, de ele ir para a igreja. Chega o grande dia, de ele conhecer essa tão maravilhosa, e poderosa igreja de Cristo. E aí ele vai para a igreja. Acontece um milagre, ele é resgatado. A minha pergunta é, ele ficaria decepcionado, ou ele se impressionaria de vez, com aquilo que ele encontrasse, na primeira igreja que ele entrasse? Porque o conhecimento que ele tinha como igreja, era só da palavra de Deus, ele nunca tinha frequentado. Qual seria a reação desse homem, com grande expectativa, ao entrar na nossa igreja? Será que ele se decepcionaria? O que ele ia ver nesse lugar? É o que ele imaginou, lendo a palavra de Deus, aonde diz respeito ao que é a igreja de Cristo? Qual seria a reação dele? Eu fico com essa pergunta para você. Será que ele olharia e, meu Deus, que lugar é esse? Ou ele olharia e, mas está um pouco diferente, daquilo que eu li na palavra. Porque a palavra de Deus diz tantas coisas, a respeito da igreja de Cristo. Então, o que é a igreja? O que é a igreja bíblica, que nós podemos ler na Bíblia, usando só a Bíblia? O que você me responderia? O que é a igreja? O que é ser igreja? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, o que é a igreja? Em Efésios, capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, 11. O apóstolo Paulo, ele vai falar conosco, de uma forma diferente, para nos fazer entender, o que é igreja? Qual é essa igreja poderosa, que as portas do inferno, não podem resistir? Versículo 11, diz assim, portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios, por nascimento, e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo, por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto as alianças da promessa, sem esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Versículo 19, Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, dos santos e membros, da família de Deus, edificados sobre um fundamento, dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício, é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. O apóstolo Paulo está falando para nós, o que é ser igreja. Então, o apóstolo Paulo, através desse texto, ele consegue usar três metáforas, para explicar o que é igreja. O primeiro deles está no versículo 16, que diz assim, em reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Através do corpo. Então, primeiro, a igreja é um corpo. Então, o plano de Deus é edificar a igreja, e o que é uma igreja? É um só corpo. Igreja é corpo de Cristo. O segundo, que está no versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Segundo, a igreja é família de Deus. É o que diz o texto. Então, vocês querem entender o que é uma igreja? Igreja é uma família. E o terceiro, que está no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E aí ele continua no versículo 22, falando que nós somos morada de Deus por seu Espírito. Então, o terceiro, nós somos templo, nós somos morada para o Espírito. Guarde isso com você. Três coisas do que é igreja. Igreja é corpo. Igreja é família de Deus. E igreja é templo para o Espírito Santo. Guarde isso com você. igreja é um templo para o Espírito Santo, uma morada do Espírito. Só que não é um templo feito por pedras. É um templo feito por pedras vivas. Igreja não é parede. Igreja não é físico. Igreja é nós. Somos nós. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Cristo. Então, talvez seria errado nós falarmos, eu vou à igreja hoje. Onde fica a igreja? Ali em tal lugar, naquele prédio. Não. Nós somos a igreja e nós vamos juntos com a igreja se reunir como igreja de Cristo. Amém? Igreja são pessoas. Então, quando vocês estão juntos, é o que ele está querendo dizer para nós, quando vocês estão juntos, é como se vocês formassem um templo que é a morada de Deus pelo Espírito. Então, Paulo fala que igreja é uma família para o Pai. um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Guarde isso com você. O que é igreja? Igreja, qual é o desejo de Deus como igreja para nós? É que a gente seja uma família para o Pai, Deus Pai, um corpo para o Filho e um templo, uma morada para o Espírito Santo. Isso é ser igreja. Isso é igreja. E a palavra-chave para a igreja, a palavra-chave para essas três metáforas, esses três exemplos que Paulo nos dá, a palavra-chave que explica o que é família, o que é corpo, o que é morada, é unidade. Repita comigo, unidade. Unidade. Unidade seria a palavra que resume o que é igreja. Unidade. A questão é, será que realmente a igreja é unida? Será que realmente a igreja pode usar uma placa de unidade? Quando eu digo igreja, não estou falando só de Filadélfia, estou falando de todas as igrejas. Será que igreja pode se dizer que é unidade mesmo? E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nesses minutinhos que nós temos. A palavra central de uma igreja é unidade. É um só corpo, uma só família, um só templo. É o que Ele quer para nós, que nós sejamos um nele. E Ele deixa isso claro para nós em João capítulo 17. João capítulo 17, esse texto é poderoso. Onde Jesus deixa claro para nós o que Ele espera de nós como igreja, o que Ele espera de nós como corpo de Cristo, como o corpo dEle. João capítulo 17, versículo 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a uma plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que nós sejamos um, para que o mundo saiba. Então nós queremos que o mundo saiba um, quem nós somos, quem Jesus é, nós temos que ser um. Quando as pessoas olharem para nós e vemos que nós somos um, que nós somos um corpo e que nós somos a unidade, as pessoas vão querer fazer parte disso. Unidade. Está aí o segredo da igreja. Por que as pessoas querem fazer parte da igreja? O que segura as pessoas numa igreja? Pode ser sim, uma pregação, um louvor muito bom, pode ser sim, mas o que segura alguém na igreja é a unidade. é entender que nós somos um. Amém? Então o que Jesus está falando para nós? Amem-se de tal maneira que vai dar água na boca das pessoas ao passar perto de vocês. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós nos amamos de um jeito tão especial que as pessoas vão falar, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser amado como eles estão se amando. Eu quero fazer parte dessa união, dessa unidade. E aí um pastor americano certa vez citou num livro dele um exemplo de um membro de uma gangue, um gangster. Ele se converteu numa igreja. E aí ele fez parte de alguns cultos. E ele sumiu. Meses depois, esse pastor encontrou ele num supermercado. E falou, meu irmão, faz tempo que eu não vejo você lá na igreja. O que aconteceu? Está decepcionado com alguma coisa? O que aconteceu? E aí o gangster falou, eu me decepcionei. E aí o pastor, nossa, mas achou que ia falar, não, é o trabalho, é outra coisa, eu não consigo ir. Ele falou, não, eu não estou indo porque eu me decepcionei. E aí o pastor perguntou, por quê? Foi a palavra? Foi o louvor? Foi... O que aconteceu? Não, não. É que eu entendi errado. Quando eu comecei a ler a Bíblia e ouvir o que vocês pregavam, eu entendi que ia ser parecido com a gangue que eu participava. Que todo mundo ia estar unido. Eu pensei que quando eu me batizasse e passasse por todo aquele ritual, pelo processo, a gente ia ser uma família. A gente ia lutar um pelos outros. A gente ia lutar pelas causas um dos outros. A gente ia morrer uns pelos outros, se fosse preciso. Só que eu percebi que o pessoal da gangue é mais fiel do que o pessoal da igreja. Eu percebi que os caras lá da gangue, eles morriam por mim, se fosse preciso. E lá na igreja, o que eu sei da igreja é que eu conheço a nuca das pessoas. Eu não conheço ninguém. E até hoje, eu não consegui ser amado por alguém na igreja. Eu não consegui sentir família, unidade na igreja. Será que nós estamos unidos a ponto de as pessoas se sentirem amadas por nós como igreja? Será que as pessoas não têm se chateado porque não se sentem amadas por nós como igreja? É tempo de unidade. É tempo de ser a igreja que o inferno não pode resistir. E a igreja que o inferno não pode resistir é uma igreja que tem unidade. Não é união, é unidade. Não é como um elevador onde todo mundo se une para ir em um certo lugar. Não. É unidade, é estar junto. Não é estar perto para fazer o culto como a gente está aqui hoje. É unidade, é ser um, é ser um. É como um exemplo que o pastor Abe Huber usa, um pastor americano usa, que agora está no Brasil. É como um saco de batata e um purê. O saco de batata, elas estão todas juntas ali, pertinhos uma da outra, mas elas não são uma. Agora o purê não. O purê foi amassado, ele foi despido, ele foi juntado e quando você olha para um purê, você vê uma coisa só. As batatas, você vê várias batatas juntas. Mas o purê não, o purê está todo comprometido. Não tem como, não tem como separar e deixar uma quantidade aqui. Não. Se o purê, uma parte estraga, toda a outra parte vai estragar também. Entenda uma coisa, igreja, não é só um que come e o outro não. Igreja, não é só um que passa necessidade e o outro não. A igreja de Cristo é aquela que é unida. É aquela que olha para a causa um dos outros. É aquela que se preocupa com os outros. É um purê, está comprometido. Não tem como separar mais a batata. Agora está tudo junto. Isso é ser igreja. Isso é unidade. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. Essa é a vontade de Deus. É andarmos juntos. É estar misturado. Igreja não é pregação em sua essência. Não é ter uma banda maneira. igreja é sermos um corpo unido, em unidade. É entender que nós somos uma família para o pai, um corpo para o filho, uma morada para o espírito. é de deixar água na boca das pessoas de quererem fazer parte da igreja. Mas para isso nós precisamos fazer o nosso papel. Então talvez aquele cara que passou aquele tempo na ilha lendo a Bíblia, nem sabia que tinha pregação, nem sabia que tinha banda, nem sabia que tinha coisas diferentes, luz de LED, ele não sabia. Mas ele sabia que naquele lugar tinha unidade. Ele sabia que naquele lugar tinha família. Ele sabia que naquele lugar as pessoas se preocupavam com a causa uns dos outros. E isso faz toda a diferença. Era isso que ele esperava ver. Isso é igreja. Unidade. Essa é a igreja edificada por Cristo. É uma igreja de unidade. Unidade na diversidade. Não é todo mundo ser igual, todo mundo pensar igual. Não é isso. Mas é ter o poder de todo mundo pensar diferente. Mas com um único propósito. Unidade. Isso é ser igreja. Essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós formos um em Cristo Jesus. Quando nós falamos de família. Quando um irmão, por exemplo, vai embora de casa. Quando o irmão vai para a escola e não volta. Quando um filho vai para a escola e não volta. O que nós fazemos como membro daquela família? Nós vamos lá atrás. Nós ligamos. Nós procuramos. Nós mobilizamos. Nós vamos ver o que aconteceu. Nós vamos ajudar a trazer aquele filho de volta para casa. Mas nós achamos que isso é papel só do pastor. Nós achamos que é só o papel do pastor ir atrás daqueles que fizeram falta num domingo como hoje. No segundo domingo, no terceiro domingo. Nós achamos que só o pastor é responsável por isso. e não é. Nós somos os responsáveis. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas talvez desapareceram da nossa família que é a igreja e nós não fizemos nada. Isso não mostra unidade. Quantas pessoas passam por problemas dentro da igreja e nós não fazemos nada. O desejo de Deus é que sejamos uma família para o pai. Para o pai. E para encerrar eu queria falar sobre isso. Nós temos um pai que cuida de nós como família dele. Um pai que se alegra em receber um papai eu te amo. Só que o pai ele se alegra muito mais quando ele vê um irmão amando outro irmão. Quantos aqui são pais? Para mim não tem não tem nada mais precioso do que um dia eu ver os meus dois filhos se amando. Eles não precisam me dar nada. A gente acha que agradar o pai é só na hora do louvor. É só na hora do dízimo e da oferta. É só na hora de ler a palavra. Agradar o pai é quando o pai vê em nós um amor uma unidade com o nosso irmão. A pior coisa que existe dentro de uma casa é quando um filho não se dá bem com o outro filho. E a casa fica dividida. Mas a melhor coisa que existe dentro de um lar é quando um irmão se preocupa e ama o outro irmão. As pessoas já sabem já que Jesus amam elas. Elas já ouviram isso desde o primeiro dia que elas pisaram numa igreja. Mas talvez o que as pessoas estão precisando ouvir da sua boca e da minha boca é que eu amo ela. Eu te amo. Elas já sabem que Jesus os ama. mas talvez ela não saiba que você ama ela. E eu quero nessa noite encorajar você a voltar ao propósito correto de como igreja. Unidade. E isso o pastor não vai fazer sozinho. E eu sei que o coração do pastor Gil da pastora Ana é um coração de fazer até o que não pode pelas pessoas. É um coração de fazer até o que seria assim o que ele não precisaria fazer para deixar as pessoas bem, para trazer unidade. Mas só o pastor fazendo vai demorar muito tempo para atingir as pessoas. A minha oração nessa noite, a minha palavra nessa noite é que a gente volte a ser a igreja unida, de unidade. e talvez você esteja pensando assim é verdade o que o pastor está falando eu sei porque eu já passei por isso eu tenho uma palavra para você também o que passou passou perdoa quem tem que perdoar libera quem tem que liberar e agora é tempo de você fazer diferente daquilo que você recebeu não fique preso ah, mas o irmão me chateou o irmão não sentiu o amor por ele não sei que ele falou isso para mim ele falou aqui para mim ok, perdoa Jesus também passou por coisas bem piores do que a gente está passando é tempo de começarmos a olhar para a igreja com esse amor de unidade de cuidar de se preocupar é tempo de cuidarmos uns dos outros amém? essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela feche seus olhos deixa eu orar por você Senhor, obrigado por essa oportunidade de pregar a tua palavra obrigado pela sua misericórdia sobre a minha vida mas a minha oração é para com os meus irmãos aqui da Filadélfia Jacksonville eu quero te agradecer por essa igreja tão amada eu quero te agradecer por essa igreja que o Senhor estabeleceu aqui nessa cidade e eu creio que essa igreja não está aqui por um acaso o Senhor tem um propósito a ser cumprido aqui nesta cidade para este povo para esta terra mas para isso nós precisamos entender o verdadeiro propósito como igreja nós somos igreja nós somos a família do pai nós somos o corpo do filho e nós somos moradas do Espírito eu creio eu creio que povo em nosso povo em nosso meio de chorar com os que choram de se alegrar com os que se alegam Senhor que o Senhor possa cumprir o teu propósito em nossas vidas como igreja cumprir o teu propósito como igreja aqui em Jacksonville nos Estados Unidos e que as pessoas possam olhar para a nossa igreja aqui em Jacksonville e querer fazer parte desta unidade Senhor desse corpo Senhor que nós temos o privilégio de fazer parte em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe